E aí, torcida Tricolor! Temos jogador do Fluminense que pode sair e eu acredito que se caso saia mesmo, vai irritar uma parte da torcida do Fluminense, tá? Mas olha só, vamos trazer essa notícia pra você, mais ou menos se inscreva aqui no canal Hora do Flu, é muito importante a sua inscrição, tá? Já estamos com quase 51 mil inscritos, faltam apenas 20 inscritos, só 20 galera, então vem comigo, se inscreva, ative o sininho Tricolor também pra todas as notificações e meu queridão, clica nesse like, clica no gostei, o gostei ajuda muito a gente aqui, não vou enrolar porque a notícia é boa, então a gente tem muita coisa pra falar também, né? Mas olha, olha o que traz pra gente aqui o site do NetFlu, tá? É exclusivo aí do NetFlu, informação do nosso aqui, do Paulo Brito, não sei de onde que eu tirei o Marcelo Brito, olha só, Marcos Felipe recebe sondagens de 3 clubes no Brasil, rapaz! Bom, Marcos Felipe hoje, né? Longe de ser utilizado pelo Flu, essa é a grande verdade, né? Depois que o Fábio assumiu ali o gol, Marcos Felipe não teve mais chances no Fluminense, e a gente sabe, né? Que lá no começo isso foi algo difícil do jogador entender ou digerir, né? E de qualquer forma, não ficou muito feliz aí não, porque algumas coisas foram prometidas pra ele, de tipo, não, vamos fazer uma rodagem aqui, nós vamos utilizar o Fábio na Libertadores e você no Carioca. Aí no final das contas, o Fluminense foi eliminado da Libertadores, só sobrou o Carioca naquele momento, e acabou que eles botaram o Marcos Felipe no banco. Fábio que teve uma cláusula, é sempre bom falar isso aqui, Fábio que tem uma cláusula que já alcançou a renovação. Então, o goleiro do Fluminense para o ano que vem, não é Marcos Felipe não, é Fábio também, tá bom? Mas voltando aqui na informação, nós vamos trazer o seguinte, goleiro tem contrato até dezembro de 2023. Então, né Tiago, como assim? Bom, Marcos Felipe não tem contato longo pelo Fluminense, sabe o que isso significa? Que no meio do ano que vem, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça do Fluminense. Tiago, tu tá trazendo essa notícia aqui e isso aqui é o quê? Tu quer desesperar o torcedor? Não, eu só tô trazendo a informação pra gente analisar e claro, comente aí o que você acha disso. Mas olha só, continuando a matéria, vai dizer o seguinte, atualmente na reserva do Fluminense, o goleiro Marcos Felipe recebeu sondagem de três clubes do Brasil, né? O jogador tem contrato até 23, como a gente já falou, e pode assinar em julho do próximo ano, né? Um pré-contrato também, a gente já falou. Vai dizer o seguinte, o Netflu apurou que o goleiro foi procurado por Coritiba, que deve jogar a Série B no ano que vem, São Paulo, esse aí joga a Série A com certeza, e o Bahia que deve subir, tá? Bahia agora com o Grupo City, não sei se já passou pelo conselho, mas virou SAF aí, deve ser o Grupo City que vai gerir o Bahia. Para uma possível transferência para o ano que vem, tá? Então o que a gente está falando aqui, meus amigos? 2023 já começou, tá? Já começou, já começou. É claro que no Fluminense ainda depende das eleições que vai acontecer em novembro, tá bom? No finzinho de novembro, no finzinho do mês que vem. Caramba, mês que vem já as eleições do Fluminense. Não tem mais tempo, né? Eu acho, acho que o Mário Bittencourt será reeleito, tá? Mas é a minha opinião pelo que eu estou vendo da movimentação da política do Fluminense. Acho que o Mário é o grande favorito aí para continuar. Mário continuando, então ele continua no futebol também, porque a gente sabe que o Mário Bittencourt ele é assim, né? Ele trabalha no jurídico, no futebol, no handball, na peteca. É uma brincadeira, mas ele é um cara que trabalha em vários setores do Fluminense. Pensando em Marcos Felipe, essas três equipes aqui são equipes que precisam de goleiros. O próprio São Paulo deve negociar o Jandrei. O Jandrei deve sair do São Paulo lá e eles estão precisando de um goleiro. Marcos Felipe, gente, ele pode ter defeitos, né? O Marcos Felipe, ele pode não ser a escolha de todo mundo. Mas a gente tem que pensar nisso aqui, ó. Marcos Felipe, ele tem isso aqui, ó. Deixa eu botar na tela para você. Marcos Felipe tem isso aqui, ó. 26 anos. É um goleiro muito novo, né? Ainda mais para goleiro. A gente sabe que goleiro começa a maturar, né? Eu detesto essa palavra. Mas a gente tem que usar, né? Começa a maturar é nessa idade mesmo. 28, 29 anos já começa a ser um goleirão, né? Aí o goleiro pode esticar um pouquinho, até 33, 34, sendo um goleiro ótimo. Então o auge do Marcos Felipe, ele ainda vai viver, tá? Ele não viveu o auge no Fluminense. A gente sabe dos erros que o Marcos Felipe cometeu no passado, na final, né? Contra o Flamengo e tal. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte. É normal o goleiro com esse potencial que tem o Marcos Felipe ser procurado. Porque hoje no Fluminense, quem está no gol é o Fábio. Olha só o perigo que o Fluminense vive. O Fluminense tem mais um ano de contrato com o Fábio, que já foi renovado. E o Fábio tem isso aí, ó. 42 anos, que é o que o Google traz para a gente. Então o Fábio tem 42 anos. Gente, eu vou dizer, ano que vem, se não for o último, tem que ser o último ano de Fábio no Fluminense. Dá mais não. O que é isso? O que a gente vai fazer? A gente tem que fazer o serviço ao contrário. Nós temos que rejuvelhecer esse time do Fluminense. Não envelhecer ainda mais, tá? E uma coisa que me preocupa muito, Fluminense no banco hoje tem Marcos Felipe e Pedro Rangel. Ótimo goleiro, tá? Pedro Rangel é ótimo. Mas ainda não foi testado no profissional para valer. Ele chegou a jogar no Carioca, já estreou no profissional. Mas ainda não foi testado, não pega para capar. O nosso reserva imediato, ele tem que ser o Marcos Felipe. Não tem como ser outro goleiro aqui, não. Porque não tem outro goleiro para você utilizar assim. O Pedro Rangel ainda é muito novo. Ah, Thiago, mas você não defende a utilização de novos jogadores? Sim, mas goleiro, eu, Thiago, não gosto de goleiro novo, tá? Eu não gosto, tá, Thiago? Pô, tu é muito maluco. Tem o Dunaruma, que é um ótimo goleiro e é novo. Mas eu tenho dentro de mim que goleiro novo é complicado. Eu prefiro goleiro mais experiente. Sempre vou preferir. Mas, meu amigo, não precisa ser com 42 anos, né, Fábio? Né? Então, eu acredito, sim, que o Marcos Felipe, ele vem para ser o titular do Fluminense em breve. Mas será que ele vai ter paciência para esperar? Será que o Marcos Felipe não ficou meio chateado pelo que fizeram com ele em relação a Fábio? É isso tudo que a gente tem que pensar. E no ano que vem, a chave e a escolha vai para a mão dele. Em julho de 2023, é o Marcos Felipe que decide se vai ficar ou não no Fluminense. Então, é interessante a diretoria colocar a barbinha de molho, porque deixar o Marcos Felipe sair agora seria uma loucura. Então, temos três clubes que têm o interesse. Coritiba, eu até acho que ele não iria para o Coritiba. Ah, Tiago, por quê? Porque o Coritiba tem o Muralha, que é um goleiro muito fraco. Tem outros goleiros ruins também. O São Paulo, putz, seria ótimo para o Marcos Felipe. O Marcos Felipe seria titular no São Paulo hoje. Seja Andrei lá, tá? Que eles pretendem negociar. Já o outro time é o Bahia, que vem com uma SAF, agora com mais dinheiro e mais regularidade no pagar salários também. Não vai ser um time que vai trazar salário mais não. Isso no futebol brasileiro está ficando para trás. Então, os jogadores vão ter até preferências e ir para clube mais organizado com SAF e tal. Por quê? Traz segurança. Os caras vão procurar segurança. Você procura porque os jogadores não. Então, eu acho que eu tiro o Curitiba aqui e deixo o São Paulo e o Bahia com nomes, assim, excelentes para o futuro de Marcos Felipe. Mas pensando no Fluminense, é horroroso. Porque o Fábio, no máximo, vai jogar mais um ano, gente. Aí a gente vai estender o Fábio mais um ano e vai perder o Marcos Felipe, que tem 26. Acho que essa escolha seria terrível para o gol do Fluminense. Apesar de muita gente criticar o Marcos Felipe, falar que o Marcos Felipe é fraco, que o Marcos Felipe é isso, que o Marcos Felipe é aquilo. Eu não vejo isso, não. Acho um goleiro com muito potencial e, se for bem trabalhado, pode nos ajudar muito. Coisa que eu acho que eu queria uma reformulação no Fluminense seria os treinadores de goleiro. Já tem muito tempo, quem está lá dirigindo isso aí, precisa ir dar uma reformulada também, tá? Porque a gente precisa botar esses goleiros também para jogar com o pé. Algo que o Marcos Felipe sofre muito. Mas perder Marcos Felipe e ficar apenas com o Fábio? Sei não, hein? Bom, o que você acha? Comente aí. Quero saber o seu opinião. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. Muito obrigado pela sua presença. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.